O nome do SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dando close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim, diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra, se eu te incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas nós sabendo chato, não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado, preocupado. Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim, diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é, se incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas nós sabendo chato, se não gosta de mim, do meu jeito debochado, me desculpe, Olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche